Nem o sol, nem o mar, nem o brilho das estrelas, tudo isso não tem valor sem ter você. Sem você, nem o som da mais linda melodia, nem os versos dessa canção iam valer. Nem o perfume de todas as rosas, é igual a doce presença do teu amor. O amor, o amor estava aqui, mas eu nunca saberia o que um dia se revelou quando te vi. De volta com o SBT em você, com essa música maravilhosa, com essa voz de veludo. O programa também está sendo transmitido pelo Facebook do SBT Santa Catarina. Então, ao som da cantora Isabela Fialho e do músico Cristiano Mendonça, a nossa atração musical de hoje. E olha só, vocês em casa, prestem atenção nessa história. Ele perdeu a visão, ficou totalmente cego, ouviu muito que não voltaria a enxergar, mas não perdeu as esperanças. Veja na matéria o que aconteceu com o Flávio. Um dia você leva uma vida normal. Sua visão, olfato e audição, por exemplo, estão perfeitos. Já parou para pensar por um instante que algo pode mudar de repente? Ficar tudo escuro? Assim aconteceu com o Flávio Salvador, que ficou completamente cego aos 27 anos de idade. Com os 27 anos de idade, eu comecei a sentir muito... começou a dar um negócio na minha vista. E eu demorei para procurar um médico, sabe? Então, eu fui... aquilo ocasionou que eu cheguei a ficar sem visão, fiquei cego mesmo. Então, teve alguns médicos que me diagnosticaram que eu não ia voltar mais a ver. Mas ele não desistiu em nenhum momento de voltar a enxergar. Conseguiu fazer a cirurgia que transformou a vida dele. Todo o tratamento durou uma semana e no dia 11 de dezembro de 2007, terminou o longo período de seis meses que parecia infinito para o Flávio. Tudo voltava a ficar colorido. Podia, enfim, ver o rosto do afilhado. Quando eu estava bom, tinha um casal que eles me convidaram para ser padrinho do filho deles. Então, assim, ele nasceu no dia 29 de julho. E nesse momento, eu fui visitar o meu afilhado achando que eu nunca ia conseguir ver o rosto dele, pelo diagnóstico dos médicos, que falaram para mim que eu não ia mais voltar a ver. A doutora Cláudia, que ela me deu a luz de volta. Então, no mês de... no Natal, eu já consegui ver o rosto do meu afilhado. O caso do Flávio é comum, mas voltar a enxergar como ele conseguiu, nem tanto, devido ao estado avançado da doença. O Flávio, ele teve retinopatia diabética proliferativa. E o que é isso? A retinopatia diabética, ela ocorre em pacientes diabéticos e na superfície da retina se formam vasos novos, vasos que não deveriam estar lá. E esses vasos, como eles são recentes, eles se rompem. Se rompem para dentro do olho, provocam hemorragia. Essa hemorragia, ela traciona a retina e provoca o descolamento. Então, num dos olhos ele tinha apenas hemorragia, no outro ele tinha hemorragia e o descolamento. Nós fizemos uma cirurgia para retirar essa hemorragia, para colar a retina com óleo de silicone. Depois, posteriormente, nós fizemos a retirada desse óleo de silicone. Foi aí que ele teve uma melhora da visão e voltou a enxergar. E quem esteve ao lado do Flávio na luta para voltar a enxergar foi a mãe Isolete. Como mãe, chorou e sorriu junto durante todo o processo de recuperação do filho. Eu fui em vários lugares, assim, com ele acompanhei hospitais do SUS, né? Que a gente não tinha condições de pagar o tratamento do Flávio. E muitas vezes recebi portas fechadas, porque era a ponteira que fazia aquele tratamento que estava quebrada. eram outros lugares que a gente não tinha condições de fazer o tratamento, né? E assim foi passando, porque eu passei momentos difíceis com o Flávio. Mas graças a Deus, sempre em fé, assim que a gente ia conseguir resolver o problema, acreditando que um dia o Flávio ia ver de novo, né? E isso me enchia de esperança. E hoje eu posso dizer a você e a todos que estão assistindo que eu sou uma mãe muito feliz. Já chorei bastante hoje, se eu chorasse eram lágrimas de alegria também. Mas que a gente tenha bastante cuidado. O caso do Flávio serve de alerta para a importância de visitar um oftalmologista, desde a infância e com frequência. Eu, com 11 anos, estava com problemas e fui no hospital fazer um exame e descobri que estava com diabetes, diabetes tipo 1. Então, assim, naquele momento, comecei o tratamento, né? Eu ia tomar insulina, eu procurava fazer todo aquele tratamento de criança e tal. Mas com o tempo foi passando, eu morava no interior e também era bem difícil lá. Não era igual hoje, que tinha aquele negócio de fazer testes, fazer as coisas. Nós viemos embora e eu fui, a partir do momento que eu estava trabalhando nas empresas aqui, então eu fui me descuidando um pouco. Hoje, cerca de mais de 1,2 milhões de pessoas são cegas no Brasil, de acordo com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia. E 60 a 80% são casos tratáveis, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Por isso, a importância dos exames de rotina anuais, tanto para adultos quanto para crianças. A principal causa de cegueira nos países em desenvolvimento, então no Brasil, inclusive, é a catarata, que é uma doença totalmente revertida com uma cirurgia. E hoje em dia, a gente ainda tem casos e casos de pacientes que perdem a visão por conta disso. Outro dado que acho que é super interessante citar é o glaucoma, que é a principal causa de cegueira no mundo e a segunda mais comum aqui no nosso país. E é uma doença que, se a gente detecta de forma precoce, a gente consegue tratar e impedir que esse paciente perca a sua visão. E diferentes doenças podem ocasionar a cegueira. Diabetes, hipertensão, que é outra doença super prevalente, doenças reumatológicas costumam ter afecções oftalmológicas também, às vezes pela própria doença, às vezes pela medicação que o paciente usa. Então, independente de se ter algum problema de saúde ou não, acho que é importante essa avaliação especializada com o oftalmologista, justamente para o paciente ter esse conhecimento. Será que a medicação que eu uso, que não tem nenhuma relação com a visão, pode repercutir na minha visão? Às vezes aquela medicação pode causar um olho seco ou um dano mais grave. Então é importante essa consulta, essa visita de rotina, para a gente detectar e poder ajudar esses pacientes. E a gente continua o nosso papo, né? Para quem nos ligou à televisão agora, a gente está falando da nova campanha do SBT Santa Catarina e com personagens dessa campanha aqui, com a gente, dando todas as dicas para chegar na terceira idade, na melhor idade, com gás, com energia, com muita energia. A gente vai para as considerações finais. Eu vou começar com o doutor Vani. Para todo mundo que está nos assistindo em casa, dicas para quem está desanimado, para quem está parado, para quem se aposentou e não sabe o que fazer. Vamos dar uma recapitulada. O que é importante resgatar? Primeiro, ter essa ideia que não se aposentou, aposentou-se apenas para o trabalho e não para a vida, né? E menos sofá e menos cama. Não ficar de pijama depois das oito e meia da manhã, nem de camisola. Eu sempre digo aos meus alunos na universidade, dêem aos seus pais o quê? Tênis, agasalho, não dê pantufinha, não dê nada para ficar dentro de casa. O melhor lugar é ter uma atividade ao ar livre, na rua, caminhando, fazendo um exercício. O próprio corpo nosso não é para ficar tanto sentado e tanto tempo deitado. Então, é muito importante fazer esse exercício e paralelamente fazer uma atividade física, mas também continuar lendo, se mantendo atualizado. É muito importante o indivíduo ser contemporâneo, estar com o seu tempo. Existar o cérebro. Existar o cérebro. Ele não precisa se comportar como um jovem inconsequente, mas ter maturidade e conviver com esses jovens. Isso é fundamental. A maturidade nos leva a compreender todas as gerações. E isso é muito importante. Eu dou aula para jovens e isso para mim é bom, porque a energia deles, conversa com eles, me estimula a continuar trabalhando a troca. Seu Osdair, tem muito mundo para conhecer ainda de bike? Tem, tem bastante. A bike me levou em lugares que jamais eu imaginava chegar. e está abrindo um enorme leque de oportunidade, que eu vou continuar pedalando, continuar aprendendo, que a gente está sempre aprendendo, né? E com isso eu vou tendo mais vontade de viver. E estou me preparando para chegar aos 120, se Deus quiser. Nesse pique vai chegar com certeza. Vocês concordam comigo? É, esse é o meu lema. Pedalar e devagar e sempre, até chegar lá. Porque a gente fazendo atividade física e pedalando, você tem disposição para tudo, para ter uma boa alimentação, sabe? Você tem mais, inclusive a bicicleta, te dá mais agilidade, flexibilidade, rapidez de reação, que te ajuda na hora de dirigir um carro, que você está sempre ali atento, você não pode errar, sabe? Se errou, você pode cair, né? Então, isso te traz mais, assim, abre mais a mente, sabe? Para você usar no dia a dia, e você, com o tempo, lógico, a gente vai perdendo certa mobilidade, então a gente tem que fazer alguma coisa para retardar essa mobilidade, jogar para frente. Jogar para frente. Seu Luiz, dicas para manter essa calma, essa serenidade, e essa disposição de vida? Vou repetir. Amor, acreditar que toda a natureza conspira a nosso favor. Nós, às vezes, é que contrariamos a natureza, e aí fazemos coisas erradas. Como o meu colega, o doutor, falou, não beber demais, ficar feliz, conviver com, amar os filhos, os netos, os amigos, os vizinhos, os passarinhos, os cachorros, os gatos. Ama a natureza. Que você se sente com essa energia da natureza. Eu acredito nessa energia. O nosso coração só bate porque tem uma centelha elétrica transmitindo energia para ele se contrair e ele soltar. Essa energia tem que ser mantida. De onde ela vem, eu não sei. Mas, eu a tenho e eu a cultivo. Através de amor, de trabalho, de exercício, de coisas boas. A vida é cheia de coisas boas. Vamos aproveitar. O mundo precisa de mais amor. Quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui. Obrigada. Parabéns pelos exemplos. E vamos torcer para que muita gente se inspire em vocês. Inclusive, assistindo a campanha que está passando na programação. Mas quem teve a oportunidade de estar aqui com a gente hoje, olha só. A gente tem muito que aprender e viver. Obrigada pela presença de vocês. Parabéns, Lúcia. Obrigada a você, Lúcia. Gente, uma pausa super rápida. E, daqui a pouco, no próximo bloco, tem o desafio. Siga o chefe. Hoje, com uma receita que cai como uma luva para os dias frios. Aqui é um desafio porque tem bacon, tem vinho. É um risco. Esse começo é que eu não sei muito bem como é que eu vou fazer. Na verdade, o desafio é porque você está sem a receita, né, Marge? É com esse que eu vou sambar até cair no chão É com esse que eu vou desabafar na multidão Se ninguém se animar, eu vou quebrar meu tamborim Mas se a turma gostar, vai ser pra mim É com esse que eu vou sambar até cair no chão É com esse que eu vou desabafar na multidão Se ninguém se animar, eu vou quebrar meu tamborim Mas se a turma gostar, vai ser pra mim Quero ver o ronca-ronca da cuica Gente pobre, gente rica Deputado, senador É com esse que eu vou desabafar na multidão